Mas é isso, o alto grau de retorno, são os pioneiros, por isso que ainda é cedo, ainda é cedo, o problema é que para o Bitcoin nunca vai ser cedo, se o Bitcoin valeu mesmo, o Bitcoin hoje vale 11 vezes menos do que, como é? Ele tem que aumentar 30 vezes para valer 3% do ouro, o ouro vale 11 avos da moeda fiduciária, mesmo no dia que o Bitcoin vale igual a moeda fiduciária, vai ser melhor ter Bitcoin do que ter moeda fiduciária, em market cap, porque a moeda fiduciária vai ter inflação maior, vai ser mais diluído, não é? Claro. Porra, tipo, nunca vai ser cedo, nunca vai ser tarde para o Bitcoin, porque o Bitcoin vai ser cada vez, é o que o Marco falou, é uma invenção tão avançada para o nosso tempo, uma commodity que tem uma inflação pré-determinada e decrescente, que é difícil as pessoas conceberem um negócio desse, não é? É, é uma coisa muito muito disruptiva, não é? E acho que a gente está vivendo uma época muito disruptiva, não é? Bitcoin, inteligência artificial, tudo isso que está acontecendo no mundo, puxa vida, a gente, pô, não precisa ir muito longe, né? Só isso aqui, né? Há 15 anos atrás não tinha isso aqui, nós não podíamos sonhar. Não é só inteligência artificial, Uberização, WhatsApp, explodiu para a atividade doméstica, podendo trabalhar em outros bairros, trabalhador rural, não é só, a inteligência artificial nem começou, tem uns caras, inclusive o professor Fausto, que eles estão para lançar agora, a inteligência artificial do professor Olavo de Carvalho, você vai pagar para bater um papo com Olavo, com o avatar de Olavo, você lembra do Superman de 84, o cara conversava com o pai, que morreu há mil anos atrás, só que tem coisas que se ele perguntar, ele vai dizer, não, não tenho dados disso, não está no banco de dados, não sei o quê, mas o que tiver de coisas que ele já disse, ou de coisas que estão, não é de um negócio de dizer, ele vai relacionar, imagina, será que pessoas pagariam para ver um avatar de Olavo comentando nas notícias atuais? Como é que você vai processar o avatar de Olavo? Não só de Olavo, né? De Albert Einstein, de John F. Kennedy, Ronald Reagan, Margaret Thatcher. É, mas é difícil, porque não tem a voz dos caras, de qualidade, e você não tem um... Por exemplo, professor Olavo, você tem uma quantidade absurda de coisa escrita dele, de aula e tal, para você conseguir... Tem padrões, né? Padrões, argumentação e tal. É, é isso aí. Qualquer um pode fazer isso, é muito fácil. Eu mesmo aqui no canal, já mostrei aqui, eu cheguei a fazer o humano digital do Fausto, e o humano digital do Fausto abriu uma live aqui, e depois o humano digital do Fausto falou, olha, mas eu não sou o Fausto, sou o humano digital, mas agora eu vou chamar o humano biológico do Fausto. E aí entramos eu e o Eduardo Pardel, meu amigo, que está mexendo bastante com isso daí, e aí mostramos que nós... Mas era a mesma coisa, né? Eu falando, e mais, eu falo em qualquer língua, qualquer humano digital pode falar em qualquer língua. Nós vimos o Indiana Jones agora, que o Harrison Ford fez 20 minutos de vídeo, com a inteligência artificial dele, como é que eles fizeram isso? Quer dizer, com uma imagem dele, 30 anos mais moço, como é que fizeram isso? Pegaram os extras dos... Primeiro os filmes que ele já fez, né? E os extras dos filmes que ele já fez, e joga tudo isso daí na inteligência artificial, a inteligência faz o boneco dele. Aí você põe, filma ele, e esse ele dele é substituído por um humano digital do Harrison Ford, 30 anos mais moço. Realmente estão acontecendo coisas espetaculares agora. E olha, é uma delícia poder contar com vocês aí, uma delícia ver, sentir isso aí, essa parceria que vocês fizeram, desde 2016, 2016... Deixa eu ver aqui, moçada. Vamos dar uma cheirada aqui, ó. Eu gosto de usar o gráfico também, como um timetable. Olha só, em 2016, sabe quanto estava o Bitcoin? Estava por aqui, ó. O que mesmo está foi em 2015? Em 2016 a gente começou a fazer uma ideia do livro. Em 2015 era mil reais. Meu primeiro Bitcoin que eu comprei foi 1.333 reais, e a porra ainda caiu depois. Eu não sei, porque no caso do carro caiu, estava 500 reais. E você ainda reclamou, como é que é? Foi a primeira vez que você aceitou o Bitcoin. Se você quer saber, quando você aceitou o Bitcoin, pesquise o Bitcoin em seu e-mail, quando você abriu conta. Se você quiser, quando você teve a oportunidade, pesquise o Bitcoin no motor de busca do Google, quando você pesquisou pela primeira vez de Bitcoin, não é isso? É verdade, é. Aí você tem a janela de quando você poderia ter aceitado e de quando você aceitou. Mas, professor, tem várias coisas que aumentam mais a produtividade do que a inteligência artificial. Olha a Anne, por exemplo, que o senhor vende. É uma explosão em relação ao fundo administrado normal. A diferença de custo de transação de uma porra dessa, de facilidade, de uma Anne. Inclusive, uma coisa que eu comentei uma vez, que o cara era o mais inteligente do Brasil, vivia disso, o Rindenburg Melão. O Raymond Cuswill, que também é um cara de QI 170, 180. Tentou fazer o que você está fazendo, que é um negócio de automatização. Ele tinha o modelo, o Fat Cat, e ele tomou o cacete várias vezes. Ganhava dinheiro, ganhava dinheiro, aconteceu uma coisa imprevisível que não tinha no modelo dele e ele se lascava, não aprendeu o método dealer. Esse tipo de coisa, de pessoas poderem administrar fundos em ambientes não regulados, porra, isso tem uma tendência de explodir absurdamente a riqueza. Somente os modelos de copy trade, né? Não está para ouvir o senhor, professor. Está desligado o seu áudio. Seu áudio está desligado, mestre. Desculpe, eu estava dando uma tossida aqui. Eu acho que nós fazemos recomendação só de compra. E no que eu acho que pode ser, talvez, quem sabe, moçada, o fim do inverno cripto, fica difícil, a performance fica ruim. Porque a gente, durante esse tempo aí, a gente passou, às vezes, mais de mês sem fazer recomendação, porque não tinha o que recomendar, estava tudo caindo, né? E, aliás, continua. As últimas duas vezes que eu vim aqui, o senhor disse que ficaria em dólar, ficou igual a dinheiro em Bitcoin, não é isso? As últimas duas vezes que eu vim aqui, o senhor disse, eu estou em dólar, vai dar merda, deu merda na Luna, a porra entrou em colapso, a segunda vez, deu merda no SDC, deu colapso. O senhor, foi o novo e verdadeiro urso, foi o senhor, as últimas vezes, e acertou, não é isso? É, a gente, na verdade, não sou eu que acerto, né? Eu só sou um interpretador dos sinais que a gente consegue extrair dos gráficos. e o gráfico nada mais é do que um espelho do comportamento da massa de indivíduos que atua lá sobre um determinado ativo e a gente, olhando o comportamento dessa massa, a gente nem sempre, muitas vezes, consegue extrair indicações lógicas sobre o comportamento futuro dos preços. Mas é isso aí, muito bom culminar essa minha análise técnica com esse conhecimento de vocês aí e queria aqui parabenizar vocês por serem aí expressões muito importantes aí no mundo cripto, terem colaborado, dado essa colaboração maravilhosa que foi o livro de vocês que ajudou milhares de pessoas aí a entenderem, né? Porque é muito fácil a gente dar uma explicação difícil de Bitcoin, é muito difícil a gente dar uma explicação fácil de Bitcoin. Aliás, de tudo, né? Eu até cunhei, uma vez saí, estava em Brasília, fui, depois do curso eu fui tomar um chopp lá com uns alunos e a gente acabou cunhando essa frase que o tornar fácil é de uma complexidade ímpar. E isso eu parabenizo vocês porque realmente o livro tem uma explicação muito inteligível, né? Tem gente que infelizmente não dá, não dá, não explica, ele mais dá demonstração de intelectualidade, né? Às vezes é nem, até sem querer, a pessoa vai explicar e coloca tudo que ele sabe na explicação, só que tudo que ele sabe tem muitas pessoas que não conseguem absorver aquilo, né? Você tem que tentar explicar de uma maneira fácil, didática, inteligível, e eu acho que vocês fazem isso muito bem no livro lá. Vocês estão de parabéns. Mas é isso aí, olha, foi muito bom ter vocês aqui no canal, acho que a gente teve aí a entrada inusitada do Marcão, viu? Você veja bem lá quando é que você vai ficar falando dele, porque aqui o cara entra e chuta canela, se falou. É só uma hora, não é isso? É. Mas é isso, muito legal ter você aqui também no canal, Alan, e aí trazer essa dupla aí. E agora também, agora que os expulgos já foram feitos, já com os golpes caindo, agora a batalha judicial, eles estão retomando aquilo que eles começaram em 2017 com a queda dos ICOs, agora a batalha é judicial agora, quem tinha que cair já caiu. É, e agora também os lixos lá da Zifaz, eles irão perecer pela questão técnica, né? Por não, porque não dá para você saber as, ter previsões de quando irá ter furos em seu código lá nos contratos. e aí essa parte aí eles já vão cair, mas as empresas como a FTX, lá os fundos que caíram, essa parte já foi, agora os expulgos já foram feitos. Agora é a batalha judicial agora. Retomando o cenário de 2017 lá com as ICOs, quando a SEC também derrubou muitos projetos também. vamos ver o que vai dar isso tudo aí. Mas é isso aí, moçada. Muito obrigado então pela presença de vocês aqui no canal. E acontecendo mais coisa aí, a gente cata vocês de novo aqui para conversar. E lembrando que tem um código, ainda tem 10% de desconto ainda, utilizando o código FALSOBOTELHO. Galera, aproveita aí também. E para você que está aqui até agora conosco, muito obrigado pelo prestígio que você dá ao canal. E eu te vejo na próxima. Tchau.